A, B, C, D, E, F, G, A, I, J, K, L, M, N, V, Q, R, S, P, U, V, W, X, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, V, Q, R, S, T, U, V, W, X, E, F, G, Sou campeão ABC, agora eu quero ver você. Eu quero ver você aprender. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, E, R, S, P, U, V, W, X, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, V, Q, R, S, T, U, V, W, X, E, F, G, Eu também o ABC, que gostoso aprender. Olá, bem-vinda a mais uma aulinha. Olá, tia Adriana. Oi, tia Adriana. Oi, tia Adriana. Hoje a nossa aulinha é de português. Será que eles já aprenderam o alfabeto? Com certeza, não é, tia Adriana? Já estão lendo até palavrinhas. Palavrinhas. Muito bem. E hoje nós vamos mostrar algumas palavrinhas para vocês. Vocês vão ler com as tias, certo? Vocês vão ler aí em casa. E a gente vai mostrar a gravura para ver se você aceitou. Combinado? Sim. Vamos começar? Vou sortear. Pronto. A primeira palavrinha. Vó. Vó. Vó, tia Andréa. Como é que a gente vai fazer a palavra vó? Vó. 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 Que palavra é essa? Vó. Vó. Muito bem. Agora eu vou mostrar outra para vocês. Tá certo? Outra. Três sílabas. Três sílabas. Vamos ver como é. SÁ, SÁ, PÁ, PÁ, SÁ, PÁ, TÉ O, TÓ. Que nomezinho é esse? SÁ, PÁ, TÓ. Vamos ver quantas sílabas tem? SÁ, PÁ, TÓ. Três sílabas. Muito bem, vocês acertaram Parabéns Vamos ver Vamos lá, fala pra ela Da família do T T-A T-U T-A-T-U Ficou o que? T-A-T-U Muito bem, quantas sílabas tem a palavrinha TATU? T-A-T-U Muito bem, vocês estão aprendendo certinho Vocês estão lendo bem direitinho, tá? Olha esse aqui Que nomezinho é esse? V-I-V O O sozinho fica O, né? Vi-O-L-A Vi-O-L-A Quantas sílabas tem a palavrinha Viola? Vi-O-L-A Olha a Viola Muito bem Agora a última palavrinha E tem a última palavrinha Vamos ver se você vai acertar V-A-V-A V-A-V-A C-A-C-A V-A-C-A Parabéns Vaca Isso mesmo Vocês estão acertando tudo bem direitinho E as vezes estão muito felizes Que vocês já estão lendo palavrinhas Já sabem o alfabeto São nota V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V R, do S e do T, bem bonito, tá? Na terceira questão, pinte nas palavras a família da letra V. Quarta questãozinha, aqui em cima. Separe as sílabas das palavras e escreva ao lado a quantidade correspondente das sílabas. Quinta questão, o nomezinho do animal abaixo. Nós já vimos o nome dele aqui na aulinha de hoje. E você vai escrever bem bonito, eu sei que você já sabe. Por último, na sexta questão, o seu nome completo, bem lindo, com a letra bem redondinha, do jeito que a gente acha. Acho que a gente vai ver a nota 10. Então, essa foi a nossa aulinha de português. Um beijo, até a próxima!